Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia, bom início de semana pra você Espero que seja uma semana abençoada pra todos vocês aí E falando sobre notícias, cara, a gente já começa a semana com uma notícia muito interessante Com relação às obras da Ilha do Retiro, o famoso retrofit, que é a reforma que vai ser feita na Ilha do Retiro Esse assunto ele tava meio parado nas últimas semanas, só que semana passada ele voltou à tona Saiu algumas informações sobre novas fotos, investimentos da Arena Arena não, na realidade a reforma da Ilha do Retiro E o presidente do esporte, Uri Romão, ele falou com exclusividade ao Daniel Leal da Rádio Itatiaia E eu vou tá falando pra vocês o que é que ele falou, mas já adianto pra você, cara Boas notícias, porque segundo as informações dessa matéria, vão ser injetados mais ou menos 200 milhões de reais Nessa obra da Ilha do Retiro Vou explicar pra você tudo, vou deixar você a pá de tudo sobre essas informações Só quero pedir pra você, antes de mais nada, rapidão, se inscrever, ativar o sininho Deixar o teu like, que a gente tá próximo de bater 46 mil inscritos Então se você puder dar essa moral, vai me ajudar demais Se você quer fazer tuas apostas esportivas, você pode fazer na Pixbet Que é o maior e melhor site de apostas esportivas do Brasil Lá você encontra as melhores cotações, saque mais rápido do mercado e o melhor de tudo, tá? Você encontra também credibilidade pra receber as premiações Tem site aí que não paga as premiações Na Pixbet é diferente Lembrando, é um site de apostas, você pode ganhar, você pode perder, né? Então é pelo seu risco aí Tem que ter responsabilidade Não usa uma grana que você ia usar pra alguma coisa da sua família Usa aquela grana de lazer Lembrando que você também tem que ser maior de 18 anos, tá bom? Então corre agora Link na descrição, você clica e faz já o teu cadastro Na minha, na sua, na nossa Pixbet Vamos lá, meu querido Lembrando que o link dessa matéria completa do Daniel Leal da Rádio Tatiá Tá na descrição pra você depois quiser ler com calma Ler, reler, entender tudo, tá? Vamos lá Presidente do esporte vê aceno positivo do mercado As obras, para as obras na ilha do retiro Ou seja, basicamente ele vê que investidores estão interessados na reforma da ilha do retiro Lembrando, retrofit tá confirmado pelo presidente do esporte Mas ele ainda tá negociando investidores Ou seja, um sócio pra poder entrar nesse investimento da ilha do retiro Que é bem mais fácil, né? Yuri Romão visitou a Faria Lima em São Paulo Para ouvir bancos e investidores E voltou para Recife satisfeito O presidente estima obras em até 200 milhões de reais Aí a matéria, ela fala basicamente o seguinte aqui Numa visita informal a Faria Lima Principal centro financeiro do país em São Paulo O presidente do esporte do Romão Sentiu um aceno positivo do mercado ao clube Com o projeto em curso para realizar uma profunda reforma na ilha do retiro Estimada em 200 milhões Então assim, muita gente falava que era mais, menos Mas agora ele confirmou que é em torno de 200 milhões de reais O mandatário conversou com empreiteiros, bancos e investidores na primeira semana deste mês E voltou para Recife animado Ou seja, basicamente é o seguinte, tá? Quando você vai procurar um investidor Você simplesmente não vai batendo na porta das empresas Você procura uma financeira Essa financeira é como se fosse uma corretora Então ela vai entrando em contato com investidores Mostra o projeto, qual é a vantagem do investidor para aquele projeto E aí ela apresenta para o investidor Que no caso, quem está representando o esporte é o Iulio Romão Para entender de fato ali qual é a melhor proposta Então basicamente, óbvio, a construtora no meio ali, né? A corretora, ela vai ganhar uma comissão por intermediar Óbvio, né? Claro que isso acontece Mas ela faz esse intermédio Só para você entender como é que funciona Será que o esporte está mandando e-mail para as empresas? Nada disso É uma intermediária que faz esse processo Fala o seguinte Ao lado do vice-presidente financeiro Bruno Romão Esteve por dois dias em São Paulo Onde realizou cerca de dez visitas A empresários e executivos do mercado financeiro De acordo com o mandatário Rubro Negro A boa vontade desses agentes em financiar o retrofit Ou seja, há interesse de fato dessa galera Entrar para investir Termo utilizado na engenharia para revitalização de construção antigas Como modernização paralela e preservação de arquiteto original Explicando basicamente o que é o retrofit Da área do retiro foi uma grata surpresa Ele fala o seguinte Foi uma viagem que não teve esse caráter de prospecção Foi mais para sentir o apetite do mercado financeiro Para com a reforma da área do retiro Até então eu tinha feito algumas conversas informais Com um ou outro banco Mas não tinha ainda sentado com alguns atores Importantes do mercado financeiro E demonstraram que já estamos na confecção do projeto mesmo Ou seja, basicamente Teve aquele início de namoro Agora ele já levou o projeto bem adiantado Para poder mostrar aos investidores Para deixar a galera empolgada Para fazer esse investimento Ele falou aqui É diferente Uma coisa é chegar e dizer o que acho Que estou pensando E a outra é mostrar um projeto Que quando ele estiver pronto Se você quiser vir conosco na jornada Ou seja, para mostrar para o investidor Que se ele quiser vir pronto O projeto já está pronto Se ele quiser vir O projeto já está pronto O tom da pergunta é diferente Explicou Romão e Tatiana Fala o seguinte Me surpreendeu positivamente o aceno do mercado O futebol brasileiro hoje está despertando um interesse muito grande do mercado financeiro Diferentemente do que era no passado Isso é verdade também Porque hoje acaba com a entrada de SAF De investidores Acaba deixando mais atrativo Para quem está colocando dinheiro Ele fala aqui Diferente do passado Até pelo pouco profissionalismo que exige nas gestões dos clubes Hoje praticamente todos os clubes estão com auditorias internas grandes E isso tem despertado interesse maior do mercado financeiro Então basicamente O que o Yuri Romão está falando aqui O Yuri Romão está afirmando aqui Que teve sim reuniões com investidores Investidores para o retrofit Muita gente confunde às vezes retrofit com a SAF Retrofit é um investimento SAF é outro Aluna Uma coisa pode prejudicar a outra? Não necessariamente Porque acabam sendo negócios diferentes A não ser que chegue um investidor que queira fazer a retrofit E também investir com o SAF no esporte Aí é outra história Mas aí até agora isso não existiu Aparentemente não apareceu isso aqui para a gente O que é que eu acho Está disso aqui Eu acho que de fato Já deve ter conversas mais adiantadas Eu acho que não tem essa de Ainda está em namoro Em negociação Óbvio Acho que não tem o preto no branco Para ter o preto no branco Tem que passar pelo conselho deliberativo Tem que passar pelos sócios Enfim Mas Mas Eu acho que já tem algo bem encaminhado Assim como eu já falei algumas vezes Que eu acho também Que a SAF Deve ter alguma coisa bem encaminhada E o Romão não é bobo Ele já se mostrou ser um bom Bom negociador aí Nesse quesito empresarial E ele deve estar esperando o esporte voltar para a Série A Para valorizar a questão de SAF Mas a questão do retrofit Já é um outro projeto Até porque Você sabe que ainda é do retiro Fica em um local Muito bem localizado Mas é muito mal dividido A gente não vê investimentos Shows A gente não vê realmente Uma grana entrando interessante Nesse projeto Então De fato Eu acredito Que as coisas Já devem estar Mais encaminhadas Quando a gente fala De investimento Em retrofit Meu querido Mas eu quero ver A tua opinião Fala para mim Você acha que sai esse ano Essa retrofit Essa reforma No ano do retiro Você acha que não Que isso ainda vai demorar muito Você acha que vai depender de uma SAF Quero ver a tua opinião Deixa aqui nos comentários Que eu quero ver E é claro Qualquer informação Eu volto E trago tudo na íntegra Para vocês Tá bom Um abraço Fiquem com Deus Até a próxima Tchau Tchau Tchau